Canta, cristãos, afinal Salve o vítima pascal Cordeiro inocente o Cristo Abriu-nos do Pai o abresco Portudo o rei anulado Do mundo ao meu pecado O rei não é forte, mas forte É a vida que pensa a morte O rei da vida cativo Foi porto, mas reina vivo Responde, pois, ó Maria O caminho que caminha O rei Cristo ressuscitado No futuro abandonado Nos anjos da cor do sol No prado do chão lançou O Cristo que ama os céus Caminho à frente dos céus Existindo de verdade O Cristo em verdade O Cristo emandos do Pai o abresco O Cristo emandos do Pai o abresco O Cristo emandos do Pai o abresco O Senhor, amém 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 Amém.